E é o que quem tá invadindo o canal sou eu, né? Quem tá invadindo o canal sou eu, então é o meu povo. Gente, hoje a gente veio despedir desse lugar maravilhoso. É a Pajunçara, eu acho. Acho que é a Pajunçara, desse lugar maravilhoso, a gente tá se despedindo dele, né? Olha que lugar lindo, muito lindo mesmo. Principalmente o mar. E a gente tá despedindo desse lugar todinho, né? Infelizmente. Mas se vocês quiserem novidade, que eu entrego mais novidades pra vocês, dá o like. Se vocês querem saber bastante da vida do meu pai, né? Dá o like, se inscreve no canal que vocês vão ver tudo sem perder nada. Um beijo que a senhora tá descarregando. Tchau.